Eu vou começar a aprender, só que em 2020 não tinha ainda a previsão pro próximo concurso, tava tudo parado e tal. Sabe qual concurso que eu comecei? Eu nem te falei, eu comecei a estudar diplomacia. Nossa, só um dos mais difíceis do país, né? Só. Porra de passar isso aí? Demais, demais. Pra você ter uma ideia, a média de estudos de quem é aprovado é de 4 anos e meio. Nossa, Deus. A média da pessoa super focada, hiper focada. Super. Então, assim, mas eu não comecei assim, ai, louca, né? Começou, não, eu fui pesquisar, porque só pra você entender esse concurso, já vai meses de estudo pra você entender o concurso, não pra você começar a estudar. Você entender o edital, pra você entender como que funciona. E assim, é um dos concursos mais difíceis, mas é possível, sabe? E as matérias são matérias, assim, eu amo. Geopolítica, línguas. Então, são matérias, assim, que dá prazer em estudar. Não é igual direito. Que é jato. Eu não aprendeu a mal direita ainda. Eu não vou nem defender. Fala isso pro professor, né? Então, são matérias, assim, bem legais, que até quando você tá estudando é perigoso você ficar muito naquilo, se aprofundar muito, porque você gosta, né? Então, como a maioria dos concursos, a diplomacia também. Você tem um campo muito grande que você precisa conhecer, mas tem que ser raso. Você não vai se aprofundar em tudo, né? Eu comecei a estudar francês na pandemia, porque na diplomacia é português, espanhol, inglês e francês. E francês eu não tinha nada. Nossa, eu vi no concurso que eu falava tudo isso. Tá maluco. É, e dissertativo, né? Caramba. Ah, dissertativo ainda. A prova das línguas tem tradução, tem a versão e a tradução, desculpa, tem a versão e a tradução, e resumo. É assim, mas é muito legal, sabe? E o trabalho em si, do diplomata, o que faz, porque muita gente não sabe, né, qual que é o trabalho, o que que faz. Então, quando você pesquisa e vê a fundo, é muito legal. E tem, dentro do Itamaraty, você pode trabalhar em várias áreas, sabe? Eu sempre quis, assim, pra poder, uma forma de ajudar as pessoas. Eu falava assim, não, eu quero ser diplomata, porque eu quero trabalhar em outro país e ajudar, não sei, ajudar as pessoas. Então, esse foi meu foco. E assim, não desisti, tá? Quem sabe aí, em médio e longo prazo, continuarei estudando. Só que foi muito bom, porque quando você pega um edital da diplomacia, você sabe esse longo prazo que você tem. Você começa a estudar aquilo, que foi o que eu fiz, por nove meses. Isso daí que nem louca. Assim, louca. Não façam isso. E assim, estudei muito, tal, você vê, eu aprendi francês, estudei um ano e meio de francês, foi muito, muito legal. E daí, eu pensei assim, bom, eu percebi que eu já sabia, né, desde o começo, que é uma área que te dedica muitas coisas. Por exemplo, dinheiro, porque é caro estudar pra diplomacia. Você precisa, assim, ah, eu vou estudar sem curso. Ok, dá pra estudar sem curso, comecei comprando um outro curso, um outro livro, mas chega um momento da preparação que você precisa de curso. E você precisa de cursos, assim, de todas as matérias e cada curso de matéria é mais de mil reais, assim, de cada matéria. Tem matéria que um curso só não é o suficiente, tem que comprar um curso de um professor, sabe? Os livros são caros. Mas já filtra muito aí a concorrência. Muito, é verdade. Pra quem tem bala pra aguentar isso aí. Por isso que muita gente fala que é um curso, assim, muito de elite, né? Porque pra você ter essa disposição do dinheiro, e não só o dinheiro, o tempo, né? Quem que pode parar a vida pra ficar só estudando, é difícil? Não que necessariamente você tenha que só estudar, mas é muita coisa pra estudar, né? E o psicológico, né? Porque pra ficar todo esse tempo estudando, tem gente, assim, que é aprovado que ficou oito, nove anos, dez anos estudando pra isso. E foi aprovado, né? Então, assim...